Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E aí galera do canal do Cidão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa maratona de God of War É vídeo pra caramba de God of War que já saiu nesse canal Tem vídeo da franquinha antiga e vídeo também desse novo jogo Que mal saiu coisa sobre ele, mas nós temos muito a comentar Na verdade tá todo mundo no hype, todo mundo querendo saber cada vez mais sobre o jogo E sempre quando eu posto, eu tô trazendo notícias dele aqui pra vocês Novidades, teorias e opiniões E se vocês quiserem saber também notícias de última hora sobre ele Confiram lá no canal da Popverse, youtube.com.br Ou no site deles que é o popverse.com.br Eles estão trazendo notícias sempre fresquinhas sobre o jogo pra vocês Inclusive algumas informações eu pego com eles Já que eles sempre estão atualizados Então confira lá, tem link na descrição, beleza? E hoje eu vou falar pra vocês de uma mudança um tanto sutil na jogabilidade do jogo Mas que pode fazer toda a diferença pra quem tava acostumado aos moldes dos antigos jogos da série Tá certo? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Lembrando que inscrito mafioso ou inscrito que é fã de God of War Deixa like logo no começo Partiu! Bom, se tinha uma coisa que todo mundo tava acostumado nos antigos God of Wars Era com a zoeira de que o jogo tinha apenas um botão E esse botão era o quadrado É claro que o jogo tem muito mais de um botão pra ser utilizado na hora do combate Porque o quadrado era o combo mais fraco e o triângulo era o combo mais forte Tinha muita gente aí que jogava só apertando o quadrado sem parar E com um maníaco E isso virou praticamente um meme na internet Tem até aí várias edições de controle que o povo fez no Photoshop Controle pra God of War Tinha só o quadrado ou só um único botão que era o quadrado Então a galera tava acostumada com essa brincadeira Eu mesmo tinha zoado quando eu fiz uma análise do God of War Ascension Acho que foi Quando você só aperta quadrado no jogo Dá uma olhada aí O clássico combo do quadrado, 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 quadrado É quadrado, também tem o quadrado E o quadrado não está mais disponível desde o princípio Se vocês quiserem ver essa análise faz um bom tempo que eu já fiz ela Ficou bem engraçada Tá aparecendo aí no card pra vocês Clique e assiste lá que você não vai se arrepender, tá certo? Mas enfim, agora Santa Mônica que tá mudando o God of War totalmente, né Mudou um pouco o Kratos Mudou a mitologia Mudou o ângulo da câmera E vai mudar também o botão principal da saga Vamos do quadrado pro botão R2 Isso mesmo O gatilho direito do controle do Playstation 4 E essa notícia, embora meio besta pra algumas pessoas, né Alguns de vocês com certeza vão estar xingando aí nos comentários Eu achei importante trazer ela aqui pra vocês Porque isso descaracteriza bastante o que nós conhecemos da saga Como eu havia dito, God of War realmente tá saindo de um hack and slash De um jogo mais ação e aventura De um jogo mais parado E por aí vai Porque o botão quadrado é um botão pra jogos mais frenéticos É um botão que tá mais fácil pra você apertar Do que em um botão como o R2 Em um jogo onde você acessa o R2 pra bater ainda por cima Em jogos de tiro tudo bem Pra você mirar e atirar, o L2 e R2 são excelentes botões pra esse tipo de coisa Agora um game pra porrada Eu não conheço praticamente nenhum game direito Que você ataca com o R2 A não ser a franquia Dark Souls, Bloodborne e por aí vai Que você ataca com os botões de cima do controle E não com quadrado e triângulo e esses aí da frente, né Mas eles também não são tão frenéticos Quanto um hack and slash assim como o God of War era Que pra você realmente ter uma maior mobilidade na sua mão Pra você poder efetuar mais combos e fazer mais poderes da maneira mais rápida É mais fácil colocar nos botões assim Centrais, faciais ali do controle E não nos gatilhos E vocês já sabem que desde que lançou aí o anúncio desse novo God of War Eu venho comparando ele bastante com o The Last of Us Porque o ângulo de câmera ficou parecido O sistema de combate lembra um pouco E inclusive o fato do Teutas ter um filho lembra o Joel com a Ellie Só que se a gente for parar pra pensar Nem mesmo o The Last of Us você ataca com o R2 Você ataca com um quadrado nele também Você bate nos seus inimigos com um quadrado Enquanto o R2 serve pra atirar e o L2 pra mirar Assim como em Uncharted 4, Tomb Raider e vários outros jogos desse mesmo gênero E os próprios produtores do game já confirmaram Que no novo God of War você vai atacar com L2 e R2 Neste caso eu acredito que o R2 seja pra bater E o L2 seja pra você mirar Vocês lembram na gameplay aí que tá passando aí de fundo Que o Kratos ele joga o seu machado por diversas vezes Então eu acredito que o L2 seja pra você mirar o machado E aí você atira ele com um R2 Assim como outras armas que eu acredito que o Kratos vai usar Como um arco e flecha por exemplo Onde ele muito provavelmente vai atirar com L2 e R2 Mira com L2 e atira com R2 Agora eu acho bem engraçado quando ele tá esmurrando o bicho na parede Será que você vai ter que ficar realmente apertando o R2 Apertando o gatilhozinho ali pra ele esmurrar o bicho Eu acho bem estranho mesmo galera Me desculpem eu falar Mas pra um jogo onde o combate provavelmente vai ser rápido e tal Você atacar com os gatilhos como se fosse um jogo de tiro Realmente é bem esquisito e bem engraçado até Faz falta mesmo você apertar quadrado e triângulo pra bater E até fazer mais combos né Mais combinações de golpes Mas enfim era isso que eu queria conversar com vocês Eu quero saber a opinião de vocês O que você acha Que isso já descaracteriza muito a saga God of War Você bater com o R2 ao invés do quadrado E se você prefere que seja com o quadrado ou com o R2 Deixa a sua opinião O que você acha disso O que você acha dessa notícia Se você acha que o jogo tá indo pra um lado que você mais espera Ou que você menos espera Se você acha que realmente vai se distanciar muito da saga antiga Comente aí tá certo Você é time R2 ou time quadrado Tá ligado? Olha as ideias Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Compartilha Inscreva-se no canal São dois vídeos todo dia Hoje eu não trouxe dois porque eu tava muito ocupadão Mas tudo bem Vocês conseguem entender meus motivos na verdade Amanhã tem mais vídeos E fiquem tranquilos Que eu vou trazer aí mais vídeos além de God of War no canal Só tava aproveitando essa hype Aí todo mundo assistindo, comentando né Todo mundo pedindo Vamos trazer vídeos de outros jogos também GTA, Bully Vídeos de curiosidades Tá chegando aí, beleza? Inscreva-se e continue acompanhando Que você não vai se arrepender Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game